E aí, meu mano, sinceramente, deixa eu te falar O doido que vai chegando na rima pra te matar O doido que vai chegando e faz um massacre E esse igual a gente vende, a gente fica olhando lá Cê tá ligado? Tem um papo, caralho Cheguei essa armada com a polícia, minha doce, dá trabalho Meu mano, eu rio em vários vídeos Essa porra é um peito, é uma espirra do racismo Não tô querendo trabalhar isso aqui, meu mano Sinceramente, agora eu sigo tirando o plano Ela só te olha, deixa eu te explicar Manejo ele rezando pra ela, hoje tu vai me ganhar Cê tá entendendo, mano? A rima nem a dor Você não me ganha que nem pro Jesus me pescou Sinceramente, meu mano, não sabe, eu sou cagaz Mas na moral, na rima, eu sou eficaz Se eu me encerrar agora, ele dá um fio pra trás Você colocou tua bola, fez os homenagens O tempo já vai acabar? O tempo já vai acabar? Tchau, tchau Tchau, vou colocar primeiro o moleque Tchau, tchau Barulha muito ouro, isso é feio meu artefato Nossa senhora eu mando sem recheio, você na igreja Nossa senhora como você é feio E o senhor manda adrenalina Barulha muito ouro, cheio aqui na disciplina Meu berço é grande tipo um guerreiro de pé Porque o teu nariz faz a unha com teu pé Se luta no meu quarto eu mando aqui improvisado Esse daqui é decorado eu mando aqui dos aliados Sabe por que eu tô com aquele filho de carro É na unha e o seu nariz encosta no seu piso Se luta no meu quarto eu mando aqui na livada O barulha muito ouro, eu chego aqui na improvisada Pode virar o beat, minha mão não vou barrar O barulha muito ouro, eu não passeio Eu chego aqui pra siglar, fazendo ar, a gente não tá ligado, eu mate a cena O barulha muito ouro, eu mando aqui na venda Aqui no vinte milho de minhas passas Eu tô com o meu pecado, com o meu pecado, com o meu pecado Eu só chamo você, tá ligado, você é fofo Arriba da embolada, não passa o momento Putalha tá bobada, eu chego aqui no vinho correndo Sabe por que o seu kit é um kit cat, branco e amarelo, o nariz tudo É o solzinho, o nariz rap O barulha muito ouro é de novo Putalha tá bobada, eu falo que o kit é cabuloso Sabe por que eu deixo o mundo falar, se liga, meu parceiro Tá ligado, eu chego pra ir perguntar Sabe por que? Eu faço minha vitória Tirar minha reta e encaixo novo com o cartão de memória Eu faço essa necessidade, minha vida é de verdade Sabe por que o meu parceiro, eu chego na sacacidade Eu estou olhando o drama, mato no improvisado Estou fazendo parece um quintal mal capinado Direito de resposta, me citou que pare que eu pareci com o doce Meu mano, olha só, sinceramente na roda tu sabe ter o pior Eu posso ser feio, mas não tô de marola Mas pelo menos não venho com a equipe de doze molas Olha isso meu mano, tu vai pra calharia Sinceramente eu faço a rima sem perelastia Olha só como é que eu faço e desembaraco Vai vendo na rima, cê sabe é que você é quadrado Meu mano, olha só, eu vou fazendo uma parada na rima Saber que dá pior, você tomou até esquecido os seus ataques Vai vendo, meu mano, não sabe é que não vai ter vaca Você queimou a casa, e esse é o meu jogo Piririm, 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 cadar de fogo E o que você tá entendendo da lúdica Meu mano, cê sabe a sua rima que não é pública Vai vendo agora, eu nem queria rimar direito Mas agora eu te mato aqui, sabe sem preconceito Porque olha só, sem calor, eu sou sozinho da rima E se apareceu hoje mais de 50 anos Sou rapaziada, é a última cena em final Tchau Tchau